Boa noite, vocês estão convocados para uma revolução. Os zumbis estão tomando conta e a maior franquia de tiro do mundo está de volta. Black Ops 3, que pertence a Activision. O lançamento oficial desse game no Brasil será em Sank, na Move Games, no dia 5 do 11, às 20 horas, no Shopping Miramar. Você está convocado, conto com a presença de todos, porque temos que exterminar os zumbis e nós vamos fazer prestígio. Na frente de todos. Mais uma coisa, este jogo estará disponível para as plataformas Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Garanta sua peça e pegue ele com o mapa do que tal. E mais alguns brincos. A Move Games aguarda vocês. Porque aqui, zumbi não tem boi não. Entendeu? E nós vamos exterminar os zumbis. Porque zumbi pensa que tem palhasco aqui. Aqui não tem palhasco. Zumbi não encosta em mim. Tá porra. Oh, que é isso? Que é isso? Zumbi! Conto com você, precisamos de você. Veja, no nosso site, o dia que compareço. Esperamos por você, nosso Dante Black Oro. Conto com você, nosso site, o 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 nosso site, o